Depois de muitos pedidos, finalmente saiu o curso de Freud. Eu sou o Saulo, eu sou psicanalista, psicólogo, trabalho na clínica há mais de 11 anos, professor de pós-graduação e da graduação, nos cursos de psicologia, supervisor clínico, e tenho os meus cursos virtuais no YouTube, o Freud do zero, o Lacan do zero, o Winnicott do zero, etc. E meus cursos pagos, que teve lá Lacan, Estruturas e Clínica Psicanalítica, Winnicott, o Desenvolvimento de Mocional Primitivo, a Teoria e Clínica, e mais recentemente o Manual da Psicoterapia. Outros estão sendo elaborados, mas agora eu lanço esse aqui, que é o Freud. Freud falando sobre a teoria, sobre a prática clínica, casos clínicos atendidos por Freud, e claro, sempre pensando no passado e atualmente. O curso vai seguir a seguinte sequência. Inicialmente pegando o último texto de Freud, em que ele condensa suas ideias, ele faz um resumo das suas ideias, tanto a parte teórica, como para pensar como é que funciona a clínica, a prática, como fazer. O Freud faz isso, o Freud mostra para a gente. E eu resgato esse texto e trabalho com esse texto durante quatro aulas, claro que aprofundando, não só trazendo o que está no texto, mas outras coisas da minha experiência e de coisas que eu estudei ao longo de muitos anos. Depois disso, retomar os casos atendidos por Freud, tentando fazer uma divisão de neuroses, questão da psicose e da perversão. Começando lá atrás com o pequeno Hans, falar sobre fobia. Depois, o caso Dora, para falar de histeria. Depois, neurose obsessiva com homens ratos. Depois, um questionamento sobre a clínica estándar, que vai ser o homem dos lobos, uma problemática aí que Freud resolve, mas tem até uma dúvida se foi uma resolução ou não. Na sequência, falar do caso Schreber, sobre a questão da psicose. Por fim, uma leitura da perversão para Freud. O curso vai atravessar tudo isso e sempre fazendo uma ponte, pegando o texto original do Freud e atualizando como é que a gente pode pensar isso nos dias de hoje. E para isso, o curso se estrutura da seguinte maneira. São 12 semanas e cada semana respeita a mesma estrutura. A estrutura é a seguinte, segunda-feira chega material para vocês lá no grupo do Telegram e esse material é uma videoaula gravada e um PDF com a aula, esse PDF escrito por mim. Na terça-feira vem um texto do próprio Freud sobre aquela problemática. Na quinta-feira chega um outro texto falando sobre aquela problemática nos dias atuais. De segunda a quinta, você pode colocar no grupo do Telegram as suas dúvidas e eu vou armazenando esse material, sexta-feira eu fecho o grupo e preparo um vídeo específico para esse grupo respondendo essas perguntas. Ou seja, eu vou pegar essas perguntas, montar uma aula e ter uma aula extra. E no final de semana chega para vocês uma videoaula respondendo e trabalhando as questões que vocês colocaram ao longo da semana. E isso vai se repetir por 12 semanas. Você vai ter muito material para estudar, não vai ficar uma coisa só assim de assistir os vídeos, não tem uma relação comigo, não tem interação. teremos essas interações porque os vídeos são feitos sob demanda, sobre as perguntas que vocês farão ao longo da semana. Esse curso é voltado tanto para pessoas que estão iniciando na psicanálise, mas também para pessoas iniciadas. Até hoje eu escuto muito assim, mas você ainda consegue usar Freud na prática clínica? Você ainda usa Freud? Freud não está superado? E eu sempre penso numa frase do André Green, quando perguntado qual é a grande novidade da psicanálise, e ele fala, a grande novidade é Freud. E tanto é verdade que recentemente saiu um livro chamado Por que Freud? Em que grandes nomes da psicanálise, como Maria Rita Kell, Joel Birman, Vladimir Safatle, Christian Dunker, Renato Mezan, eles escrevem aqui explicando a importância do Freud nos dias de hoje. Acho que é extremamente importante, acho que uma clínica freudiana é muito possível, mas ela tem que ser pensada nessa ponte temporal. Se você ficou interessado, entre em contato nesse número do WhatsApp, que eu respondo lá para você as suas perguntas, mando mais detalhes, e você pode fazer sua inscrição. Então é isso, e até breve!